Fala, galera! Bem-vindo ao nosso canal. Antes de eu fazer o vídeo, gente, eu vou sair desse cenário, tá? Eu vi muita gente botando no comentário, Diego, não aguento mais o seu cenário, que eu vou te falar que nem eu estou aguentando ver isso daqui, ó. Senão, eu tinha que ficar com a mão assim, pra esconder esse cenário. Então, eu vou acabar tirando esse cenário. Na verdade, esse cenário é do Dia Futebol, né? Meu outro canal, e vou colocar as coisas do Botafogo aqui, mas eu quero fazer uma coisa bem bacana pra vocês. Vamos lá, vamos trazer novidades aí do Botafogo, né? Botafogo que tá no mercado, tá no mercado, né? Pra vir mais reforços. Mas o que mais me impressiona é um time que tem elenco, né? Você vê que o Luiz Castro tá rodando bastante e o nível tá continuando. Isso é muito legal, isso é algo que a gente tem que valorizar, é algo que a gente tem que falar aqui pra vocês no canal do Fogo. E quanto mais isso acontecer, é melhor. Vitor Sá, sai o Vitor Sá, entra o Segovinha, sai o Júnior Santos, entra outro, né? Claro que eu não botei na ordem correta, mas isso mostra a força da equipe. Ontem, o Lucas Fernandes e o Tietchê nem jogaram. Entrou o Marlon Freitas e o Gabriel Pires. Então, o Tietchê entrou no decorrer da partida, deu um volume de jogo melhor. Então, isso é muito importante. Então, isso é muito legal. Acho que o Botafogo tá no caminho certo. A gente vai continuar trazendo mais vídeos. É muito bom, né? O Botafogo ter largado bem assim. E é isso. Muito obrigado por tudo que vocês fazem pelo canal. Tem muitas críticas, muitos elogios. A gente vai reformular o nosso cenário. Então, a gente só tá esperando alguns detalhes aqui sair. E a gente vai trazer o nosso cenário aqui com a cara do nosso Botafogo. Valeu, tamo junto. Beijão e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Obrigado.